Na última quinta-feira, a Cirela Plano e Plano promoveu um encontro especial para arquitetos da nossa cidade. A empresa trouxe o renomado paisagista Benedito Abude, que numa palestra apresentou seus principais projetos com ênfase na sustentabilidade. Ao final do evento, o clima de festa contagiou todos os presentes. Confira agora a cobertura com Maria Luísa Negreiros. Estou aqui na Praia de Cotovelo, em um evento realizado pela Cirela Plano e Plano e Abreu Imóveis, o Imari Residencial Resort. Boa noite pessoal, é um prazer aqui com vocês, essa cidade é fantástica, com um sol, com uma risa, com um calor, um calor no meio. Benedito Abude fez uma palestra onde ele propõe um pensar amplo sobre o meio ambiente e reforça a ideia de que os novos projetos de Rio Grande do Norte devem estar em sintonia com as oportunidades da Copa do Mundo. Vamos ver agora o que os arquitetos acharam da palestra de Benedito Abude. Tudo bom, Maria Cândida? Tudo bom, Maria Luísa. O que você achou da palestra? Maravilhosa. Benedito, como sempre, é perfeito, um ícone da arquitetura paisagística. Eu sou discípula dele, né, a Flora Nativa, sempre trabalhando no rastro dos trabalhos dele, que são maravilhosos. Marcelo Moura, em primeiro lugar, parabéns pelo evento, que está lindo, né, essa palestra é maravilhosa. E eu quero saber a sua opinião como arquiteto, o que é que você achou da palestra de Benedito Abude? Ah, achei muito bom, né, achei ótimo. Na verdade, a palestra foi uma aula, né, foi uma aula descontraída, todo mundo prestou atenção, com muita atenção realmente no que ele tinha a dizer, porque ele mostrou realmente o conceito, como é que ele costuma trabalhar, o que é que ele incorpora de princípios de sustentabilidade, que são super importantes hoje em dia. Então, assim, foi uma delícia participar. Obrigado. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, porque a cada projeto a gente, né, eu espero, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo e tal. E eu tenho uma equipe grande, e o meu sonho é sempre estar junto com essa equipe, ensinando, trocando ideias, com muita gente nova que chega com ideias maravilhosas, né, viajando sempre, conhecendo novos lugares, né, e também conhecendo cada vez mais esse Brasil, que é fantástico. Então, eu estou sempre apaixonado pelo meu último projeto. Nesse caso, agora com o lançamento do Imari, realmente é minha última paixão. Essa equipe de arquitetos, decoradores e paisagistas de primeira linha, não podia sair um empreendimento melhor, com melhor qualidade, né. E os decorados, que a gente tem um estande aqui na Praia de Cotovelo, nós temos dois decorados, um feito pela Marília Bezerra, que é o que a gente está, de 154 metros, e um de 82, com conceito de double flat, pela Gleides Fernandes. Então, é um empreendimento que vale a pena conferir. O Casa Mix de hoje está chegando ao fim. Espero contar novamente com a sua audiência no próximo sábado, às 10 horas da manhã, aqui na TV Ponta Negra. Não deixe de assistir. Trata.